Ai, 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 tô procurando algum portista por aí, você conhece algum? Porque eu não tô vendo mais nenhum aqui nas ruas, tô brincando, tô nem em Portugal, tô falando isso. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui eu vou gravar já direto no cru, cru e seco, não vou cortar ele nem nada, então se eu fizer falar alguma coisa errada, se acontecer alguma coisa, fiquem tranquilos, tá? Vai estar sem edição esse vídeo. Antes da gente começar a falar do jogo, eu quero falar pra vocês se quase todos os dias eu tô fazendo live lá naquele site roxo, que começa com o Tu e termina com o It, sabe? Meu nome lá é TixYT, eu vou deixar aqui na tela aparecendo, ou não, mas eu vou deixar aí na descrição e também o primeiro comentário fixado vai ser, provavelmente a hora que eu postar esse vídeo eu vou estar fazendo uma live lá ou não, porém, sigam lá que quase todos os dias eu tô fazendo live no horário do Brasil às 8 horas da noite, no horário de Portugal às 11 horas da noite. Dá pra vocês assistirem, não quero ver com desculpinha pra esse vídeo não. Bom, hoje eu quero conversar rapidamente com vocês, uma conversinha de boteco, tá? Não é uma análise nem nada da partida entre o Sporting e o Porto no José Alvalade que na verdade, na verdade, ó, eu tô terminando de assistir agora, tá? Então assim, eu já comecei a fazer o vídeo antes, pra mim já terminar o jogo, já postar porque eu acho que não vai mudar em nada, tem 7 minutos de acréscimo deixa eu ver se a mulher tá falando alguma coisa aqui, não tá não, deixar aqui no pescoço tem 7 minutos de acréscimo, já passou 1 minuto porém, cara, desde quando eu comecei a assistir o jogo, só tá dando o Sporting, quer dizer então assim, tá 2x0 pro Sporting, o Porto tá com jogador a menos pra mim tá muito controlado, então eu já vou gravar o vídeo porque é perigoso até sair mais um gol do Sporting mas eu acho que o Porto é muito improvável fazer um gol ou empatar essa partida só pra deixar claro, rapaziada, eu não assisti o jogo inteiro porque eu tava trabalhando cheguei do trabalho agora há pouco eu comecei a assistir o jogo aos 63 minutos do segundo tempo de lá pra cá, parecia que o Porto tava tendo uma reação aos 63 minutos eu vou falar do horário que eu tô assistindo até o final, tá? parecia que aos 63 ali o Porto tava tendo uma reação, se eu não me engano o Sporting fez o gol aos 60, o segundo gol, é, com o Pedro Gonçalves então quer dizer assim, era um... ó, saiu o terceiro gol do Sporting, mas tá impedido, tá vendo? então assim, eu acho que era uma reação normal do Porto a um gol que tinha acabado de tomar então assim, parecia que tava crescendo alguma coisa, só que aí o Sporting já voltou a dominar e agora eu só tô vendo o contra-ataque do Sporting parece que o Sporting armou o time só pra contra-atacar e assim, um contra-ataque atrás do outro, cabuloso teve aos 80, 82 minutos mais ou menos e teve uns 2, 3 contra-ataques seguido ali que eu acho que o Pedro Gonçalves, acho que foi ele mesmo não lembro, mas foi pela esquerda ele quase fez o terceiro gol ele perdeu o gol, ele podia ter feito e já matado de vez o jogo apesar que já tá, né, morto mas, tipo assim, tiveram muito mais chances do Sporting fazer mais gol do que o Porto eu não assisti antes dos 63 minutos do segundo tempo então eu não sei o que aconteceu antes, tá o primeiro gol do Sporting foi aos 11 minutos com o Victor Goiregris não sei como fala o nome desse cara se eu não me engano, esse cara é meio de campo, né escalações eu acho que ele é meio de campo, né não? bom, não sei mas, foi ele que fez o primeiro gol o segundo gol foi do Pedro Gonçalves no segundo tempo e, na verdade, o terceiro gol que eu falei pra vocês tá em análise aqui, hein, rapaziada será que vai sair o terceiro gol? será que vai sair o terceiro gol comigo em vídeo, ao vivo, aqui, com vocês? não sei, o Juiz tá analisando aqui, ó pode ser que saia o terceiro gol do Sporting, galera bolas vixi, tô achando que vai sair o terceiro, hein é, falei pra vocês tava mais perto do Sporting fazer o terceiro do que o Porto diminuir ou empatar tá, eu ia terminar o vídeo por aqui mas eu vou vou analisar com vocês se vai sair o gol ou não teve uma expulsão do Porto que foi do do Pepe é o Pepe ou o Pepe? deixa eu ver escalações aqui é, do Pepe quer dizer, do Pepe, né tô confundindo tudo foi a expulsão do Pepe eu não vi o lance, tá é eu acho que foi com a ajuda do VARP do que eu tô olhando aqui não sei se vai se teve algum outro lance ou esse lance é polêmico porque todo jogo que eu faço de Portugal seja ele clássico ou derby cara, é uma treta do caramba é um sempre tem algum problema com o Juiz então assim, vamos ver opa o Juiz vai olhar no VAR? eu achei que era lance de impedimento o Juiz tá olhando no VAR, galera se vai sair o terceiro gol ou não do Sporting ah, ele tá olhando um lance antes de falta, ó será que ele vai dar falta ou não? caraca, sei lá então assim, rapaziada não sei se aconteceu algum lance polêmico ou não antes do jogo antes do como eu comecei a assistir hum é, acho que ele vai dar falta não vai dar o terceiro gol, não tenho quase certeza que não não tava impedindo o jogador do Sporting o terceiro gol mas eu acho que ele vai dar falta porque na hora do eu acho que quem que é esse daqui vamos ver o que ele vai analisar aqui é bom, o Juiz também dá uma demora, cara no Brasil aqui demora demais o Juiz mas parece que em Portugal também o VAR é tem sim cancelou o gol, né? peraí tá indo até o gol ô Juiz vamos decidir logo, né? nossa, rapaziada que Juizinho devagar deu falta deu falta nossa, ô o Juiz no Brasil é ruim mas caraca o cara tá lá no VAR no canto lá ao invés dele se finalizar de lá ele já vai devagarzinho até lá na área bom, não deu gol pro Sporting foi uma falta na hora que o cara do Sporting ia chutar e realmente chutou a perna do jogador do Porto mas se não fosse esse chute aí tinha dado gol porque não tava impedido bom, vai acabar o jogo daqui a pouco então eu acho que vai ser 2x0 mesmo que vitória importantíssima do Sporting em casa apesar de estar jogando em casa, cara é um clássico é um jogo muito difícil e essa vitória deixa o Sporting em primeiro no campeonato tá com 34 pontos agora em 14 partidas o Benfica já jogou tá com 14 partidas e o Porto que era o adversário de direto continuou com 31 se o Porto viesse ganho ele tava pra 34 e o Sport 31 então assim era uma partida muito importante muito importante porque como eu falo pra vocês faz um pouquinho de tempo não acompanha tanto o campeonato português mas cara é decidido em detalhes e é decidido nesses jogos grandes porque assim é muito difícil o Porto o Benfica o Sporting perder jogos pra times menores pode acontecer mas é muito difícil então aonde eles perdem pontos são nesses confrontos diretos então cara esse placar é muito importante pro Sporting pra ele continuar aí na briga de ser campeão atualmente é o primeiro colocado tá com 11 vitórias em 14 jogos um empate e duas derrotas depois o Benfica com 33 pontos e o Porto com 31 depois chega o Braga vitória e por aí vai é rapaziada eu vou finalizar o vídeo por aqui porque o jogo também já tá praticamente acabando não sei se o juiz já vai apitar vai deixar mais um pouquinho por causa do VAR mas acho eu que não vai sair gol tá então já tô avisando aqui que tô finalizando o vídeo antes de acabar o jogo realmente se caso sair algum gol aí vocês falam ai Tiz na verdade foi 2x1 foi 3x0 eu tava gravando ainda calma então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo parabéns pela vitória do Sporting tá uma vitória muito importante como eu falei esse vídeo aqui é mais um bate-papo como se a gente estivesse num boteco num barzinho tomando uma cervejinha não é uma análise nem nada gostei de ver o jogo pegando fogo a partir dos 63 minutos que eu tava assistindo ali o jogo foi muito bom de ver vários contra-ataques do Sporting o Porto também tentando com o jogador a menos fica mais difícil mas é muito bom olha o meu amorinho comemorando mas é isso rapaziada até o próximo vídeo lembrando que esse vídeo não vai ter corde nenhum espero que vocês tenham gostado até mais me segue lá na Twitch Thiago Tix vai estar na descrição e nos comentários tamo junto fui